Bom dia a todos, 10 de dezembro de 2021, agradeço a todos que assistem o canal, que dão seus comentários, que se inscrevem, o canal está crescendo graças a vocês. Hoje estou fazendo um vídeo aqui, Cerrado do Brasil, em uma serra, uma subida de um monte aqui, é um terreno de pedra, pode ver que é pedra, totalmente aquelas pedras soltas, fica na vegetação, e aqui é uma subida longa, que vem mais ou menos um quilômetro subindo, até chegar aqui nessa região. Então geralmente para você subir aqui com o veículo, se for um veículo que não tenha o câmbio automático, você vai usar a primeira marcha, a segunda, aqui geralmente vai usar a primeira, porque é uma subida muito íngreme, a gente pode ver aqui, ó, o ângulo aqui, a inclinação está filmando aqui de cima, e por ser pedras assim, o solo não tem muita aderência, porque as pedras são soltas. Então, o carro tal, geralmente vai pegar a tendência de patinar, né, então, aqui eu subi com o carro automático, fiz um vídeo subindo, né, a gravitada, ela é tração 4WD, ou seja, ela é integral o tempo todo, Então, então, usei o que? A primeira marcha, o longa, ela veio no 4H, e usando o longa, que é a primeira marcha, que é a marcha forte. Então, e para me descer aqui, eu vou ter que descer também, ó, ver que é um local de montanha, né, vou ter que descer usando esse câmbio manual, usando a primeira, que é o longa, a segunda, ou a terceira. Mostrando aqui para vocês, eu vou ter que usar aqui, ó, o L, que é o longa, a segunda, ou a terceira, certo, que aqui ela está no manual, então, ele aparece no painel dela ali, ó, no caso, ó, segunda, ou a primeira aqui, que é o longa, né, vocês verem lá no painel, tá lá o L lá, ó, então, tá aqui, eu vou ter que descer, para me descer aqui, ó, Vou descer com ela aqui, ó, no longa, e aqui é um freio motor, vou estar usando o freio motor, daqui a pouco eu vou estar descendo, eu vou estar continuando o vídeo para vocês. Então, agora, vamos fazer a descida aqui, ó, coloquei no L, tá L mostrando ali no painel, ó, a letra L lá, pronto, aí posso começar a fazer a descida, ó, porque o carro é automático, mas ele está usando, A marcha L, ó, então, ele está descendo, engrenado, usando o freio motor, então, é bem simples, ó, está lá o L ali no painel, que é a primeira marcha, e o carro desce, totalmente engrenado, em uma descida íngreme, ainda mais aqui, que são pedras soltas, né, não tem muita aderência, Então, você tem que usar a primeira marcha do carro, que tem um câmbio automático, então, tá aí, mais uma vez para o canal, espero que tenham gostado, Como subir uma subida íngreme, usando o L, o 2 ou o 3, e como descer, usando também o L para o carro descer com o freio motor. Tá aí, o carro desce completamente preso, ó, você poucas vezes vai precisar usar o pedal ali do freio ali, ó, para poder acionar, porque está aqui, ó, no freio motor, usando o L, que é o long, tá aí, ó, descer da íngreme, ó, Mas o carro está ali, totalmente engrenado. Esse foi mais um vídeo para o canal, como sempre termino com o Brato de Selva.